Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Tem que ser maluco pra poder viver, tem que ser maluco Eu levo a minha vida, eu tenho coragem, nessa luta eu não vou perder Eu tenho fé em tudo, sem perder a razão, eu vou seguindo meu caminho em meio a multidão E tenho fé na boa malandragem que me faz sonhar bem mais perto de você Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Tem que ser maluco pra poder viver, tem que ser maluco pra poder vencer Eu levo a minha vida, nessa luta eu não vou perder Eu tenho fé em tudo, sem perder a razão, eu vou seguindo meu caminho em meio a multidão E tenho fé na boa, toda rapaziada sintonizada com Adão Então solta essa voz e manda vem Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O meu peito não aguenta mais de tanta dor Venha me ver, venha me ver, neném Eu estou sem par, solto na vida, sem ninguém Eu tô tão sozinho, já é quase de manhã Eu não vi você, nada me contenta se eu estou sem o meu bem Se eu tô longe do meu bem Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar O amor que eu tenho, que nunca vai mudar O amor que eu tenho, que nunca vai mudar O amor que eu tenho, que nunca vai mudar O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Obrigado.